Um homem assassinado no meio da rua com seis tiros no bairro vermelho. Eita diabo! Mostra aí, Pitain. No Izaumi nós estamos nos deslocando com o objetivo de mostrar mais uma reportagem. Segundo informações da polícia militar, mais um homicídio acaba de acontecer entre a Avenida Prudente de Moraes com a Avenida Alberto Maranhão, no bairro de Tirol. Segundo informações preliminares, dão conta de que o hélito foi a vítima. Estava aí em companhia de um amigo que estava também neste Fiat Uno de cor amarelo quando de repente dois homens no interior de um gol branco vinham seguindo e a altura aqui do condomínio Jardim Tirol dispararam seis vezes contra a vítima. Tudo ainda é misterioso. Está sendo feito apenas o isolamento do local, a vítima realmente foi confirmada o falecimento e ver as investigações e ver o trabalho aí. Com relação aos acusados, tem alguém em perseguição? Está sendo feito um trabalho aí em cima de algumas características que nos foram passadas e o pessoal está em campo para tentar localizar. A vítima procede que morava aqui neste condomínio? Essa informação a gente não tem ainda. Informações extraoficiais, Luiz Almeida, dão conta de que o hélito morava no Jardim Tirol, havia tido um problema com a primeira esposa e que lidava com a agiotagem. Tudo ainda é mistério, está sendo investigado pela delegacia. A primeira delegacia de polícia civil, conjunto com a delegacia de homicídios e o apoio do primeiro batalhão de polícia militar. As imagens são de Tales Ícaro, Genésio Pitanga para o programa O Povo na TV. É com você, Luiz Almeida. Meu Deus, onde é que a gente vai parar com isso, né? E as pessoas, lógico, agiotagem não é uma coisa boa, é crime, não é crime? Ou seja, agora o agiota tem que saber uma coisa. Quando você precisa de um dinheiro, você vai em uma instituição. Como agora a gente mostrou o Bateu, você quer uma casa própria, vai na Bateu. Tchau, tchau.